Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje quero falar com vocês sobre uma dúvida muito recorrente na nossa rotina previdenciária porque muitos segurados do INSS pensam que só doenças físicas é que dão direito a benefícios previdenciários por incapacidade e no vídeo de hoje vamos falar sobre algumas doenças mentais que também dão direito à aposentadoria e auxílio-doença. Primeiramente é importante ressaltar que independente da doença que você tenha, se ela gera incapacidade para trabalhar você provavelmente receberá um benefício previdenciário por incapacidade. Eu digo provavelmente porque não é somente o fato de ser acometido por uma doença e estar incapacitado por conta dela. Você precisa também preencher outros requisitos como carência e qualidade de segurado. Mas eu quero que você saiba que não é somente doenças físicas que incapacitam para o trabalho. Doenças mentais geram incapacidade muitas vezes um grau maior ainda do que as físicas. Já que não somente a doença em si gera incapacidade, mas muitas vezes os efeitos colaterais do tratamento médico geram uma incapacidade mais gravosa que a própria doença. Então é importante você ficar atento e saber que independente da doença gerando incapacidade há então a expectativa de recebimento de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença. Eu vou falar aqui algumas doenças, vou colocar o CID para você, porque talvez você identifique a sua doença pelo CID, certo? Vou falar em grau de maiores concessões de benefícios. E obviamente a depressão, infelizmente, é a campeã de audiências para a concessão de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Pois gera extrema incapacidade para o trabalho, debilitando as pessoas de forma que de fato elas não conseguem inserir-se ou manter-se no mercado de trabalho. Agora vou falar de três tipos de transtorno. O transtorno de ansiedade, o transtorno de estresse pós-traumático e o transtorno bipolar. É importante que você, acometido por algum desse transtorno, tenha no seu laudo médico a recorrência das suas crises mais severas. É importante para o perito ter uma noção se o benefício será temporário, no caso auxílio-doença, ou se ele será permanente uma aposentadoria por invalidez. Nós sabemos que no início esses transtornos acometem as suas vítimas de tempos em tempos. Então é importante que no laudo traga que tem crise severa uma vez por semana, duas, 15 dias seguidos, ou que se passa meses incapacitado para trabalhar. Então essa informação é de suma importância que tenha no seu laudo para que você seja bem sucedido no dia da perícia. Nós temos também a doença de Alzheimer e a esquizofrenia, que são doenças também de cúmulo neurológico e não só psiquiátrico. E é importante que essas pessoas tenham no laudo já o nível em que essa doença já cometeu o segurado do INSS, também para que o perito se norteie para saber se é um benefício temporário ou permanente. Todas essas doenças mentais que eu trouxe hoje, elas têm grandes chances de concederem benefícios previdenciários por incapacidade. Porque de fato, a maioria das pessoas acometidas por essas doenças ficam incapacitadas para trabalhar, não só por conta da doença em si, mas em decorrência também dos efeitos colaterais da medicação que utilizam. O mais importante de tudo é que você, entendo uma dessas doenças ou conhecendo alguém que tenha, seja orientado por um advogado para que ele te ajude a escolher a documentação médica pertinente para que você receba o seu benefício previdenciário por incapacidade. É importante que ele verifique se os outros requisitos, como qualidade de segurado e carência, também estão preenchidos para que você tenha bom êxito na solicitação do seu benefício previdenciário. No nosso canal do YouTube e no nosso site, há uma infinidade de vídeos e textos sobre doenças mentais, doenças psicossomáticas, neurológicas. Isso pode te ajudar também no dia da perícia e te ajudar a escolher a sua documentação médica e tudo mais. Eu espero que possamos te ajudar de alguma forma. Até a próxima!